O que é o Senhor? Para que Ele venha servir a Ti e ao próximo, assim como o Senhor tem orientado em Tua Palavra. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos neste momento sacramental e dá forças aos pais, aos padrinhos e a toda a igreja, a fim de que nós realmente aqui venhamos atender o Teu chamado, para que possamos então ser cooperadores Teus na criação do Jonas, fazendo com que Ele possa receber então de Ti o alimento necessário para a vida dEle. Colocamos tudo isso em Tua presença, em nome de Deus e amado, o nosso Senhor Jesus. Amém. Colocamos todos os três aqui. Certa vez, um grande homem da igreja cristã chamado Agostinho, Ele fez uma observação incrível sobre o batismo. Baseada na Palavra de Deus, Ele disse, água do batismo, ela não é só água, ela é água unida à Palavra de Deus, que torna então esse momento, não um símbolo, não um símbolo, não um símbolo festivo ou um momento de passada, mas torna esse momento um sacramento. Um sacramento onde então essa criança é unida a Deus, a fim de que ela possa então viver a vida sobre a face dessa terra como o Filho de Deus. e é exatamente baseada na ordem que o nosso Senhor Jesus nos dá e deixar vir amigos pequeninos, e também a ordem de que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que o povo, ministro chamado e ordenado, traga o D. João, a pia batismal, e realiza esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento eu convido então a igreja e nós agarmos novamente. Querido Deus e amado Pai, neste momento em que este Santo Sacramento está sendo realizado, eu te peço que o Senhor venha a fazer com que o Jonas receba fé no seu coração de uma maneira tão especial que essa fé possa fortificar. E diante do símbolo do sinal da cruz, em sua fronte e em seu peito, que ele possa diariamente ter a sua mente e o seu coração firmados em Ti, firmados na salvação que vem de Teu Filho. Tudo isso nós trazemos a Tua presença em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aos pais, nós estamos ligados a entrar, seja com o batismo, e parabéns, então, Teu Filho. Muito obrigado. E nós cantamos, então, um abraço mesmo para o coração. Antes mesmo de ter o nome, Dava. E aí, eu sabia que o Senhor não se inscreva, é boca limpный, se inscreva, porque a gente não se inscreva, porque os nossos nossos dias porque a gente não se inscreva, porque a gente ainda não se inscreva, especialmente geral desviar. Diga do que Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas o queio do meu coraçãozinho Já gostava do mar e do nascer O viver que existe Eu sou um imã e da vida E que pai, minha criança, eu venho Com Deus, sim, eu quero nascer Pois ele tem que nascer Eu sou um imã e da vida E que pai, minha criança, eu venho Com Deus, sim, eu quero nascer E que pai, minha criança, eu venho E que pai, minha criança, eu venho Com Deus, sim, eu venho Com Deus, sim, eu venho Com Deus, sim, eu venho